E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Shiny Gold Version. E o que faremos aqui dessa vez? Exploraremos a cidade como um todo, porque é isso que temos que fazer, não tem muita explicação não. Deixa eu entrar pra cá. Ele quer fazer a trade do Onyx, já falei com você, né carinha? Acho que eu já dei, galera, minha explorada na cidade já, se eu bem me lembro do último vídeo. E eu não me lembro muito bem, porque eu gravei ele com certa antecedência. Mas, como o carinha aqui já falou comigo, e esse carinha não me é estranho, então vamos continuar aqui, galera, subindo essa torre. Que eu fiquei de fazer isso no último vídeo, eu acho. Deixa eu passar pra cá, correr por aqui, vamos ver se eu estou em condições de vencer esses carinhas que estão aqui me aguardando. Vamos vencer o Aang. O Aang do Avatar. Toma aqui, Aang e Taco na tua cara. Ok. Não estou com o meu golpe de fogo ainda, né galera? Infelizmente. Eu acho que eu aprendo no level 12. Level 11 aqui, para o Reginaldo. Estamos quase lá, Reginaldo. Estamos quase, estamos quase. Mas um pouquinho a gente chega onde a gente quer chegar. Mais um Taco, Vine e Ripper. Ainda bem que são golpes de planta, né? Que não vão me fazer aqui um dano muito violento normalmente. Bom trabalho, Reginaldo, meu garoto. Vamos ver qual é o próximo Pokémon dele aqui. É outro Bellsprout. Mais um Tacozinho então, galera. Felicidade, contentamento com esse Taco aqui na cara dele. E mais uma vitória. Estamos indo bem, né? Estamos indo bem. Derrotamos aqui o Nico. Valeu aí, Nico. Monge tibetano. Deixa eu passar pra cá. E entrar mais nessa escadinha aqui. Tem um Ratatá selvagem. Vamos bater nele, galera, aqui. Eu quero pegar primeiramente. Se não fosse muito incômodo, né? Para o jogo aqui. Pegar o level 12 pra prender meu golpezinho de fogo. Que vai me dar uma vantagem bem interessante nessa torre, né? Sendo que é uma torre de Pokémon de planta. Um Pokémonzinho ali, galera, que chamamos Kante. Seria interessante. Olha só, teve até uma rima aqui. Vamos pegar até esse item também. Tá aqui de Bob's, beleza. Tem outro velho aqui no canto. Ok, vamos então a bola dar o velho no canto. E aí, velho. E aí, Shang. Não, na verdade é show. E aí, show. Vamos então aqui derrotar o show. Galera com o Taco também, né? Até por aqui as minhas opções são limitadas. Vamos lá de taco. E é isso. Level 12 já. É, level 12. Beleza. Golpe de fogo vai aprender agora. Aleluia, né, galera? Aleluia. Aprendeu o golpe de fogo aqui original do finalmente original do meu garoto. Vamos de Ember aqui na cara do bicho. Vencer também. Sem dificuldade. Agora sim. Agora sim melhorou, galera. Agora sim melhorou. Satisfatoriamente. Mais um Ember na cara do Bellsprout. Mais uma vitória. Agora tranquila. E vamos voltar aqui para a Enfermeira Joy. Para ficar no 100%. Galera, o que vocês acham disso? Eu acho uma boa. Eu acho uma boa. Voltar aqui rapidão. Ficar 100%. E depois continuar a explorar aqui a Torre dos Bellsprouts. Vamos lá então. Não é aqui que a Enfermeira Joy fica. É aqui. Vamos lá então abordá-la. Enfermeira Joy. Consegui. Enfermeira Joy. Consegui, minha querida. Hoje é um grande dia. Porque eu aprendi Ember. Grande comemoração essa, né, galera? Cromemoração completamente desproporcional. Essa aqui, né? Só por ter conseguido um golpezinho de fogo. Mas beleza. E eu falei cromemoração. Que ficou mais interessante ainda. Deixa eu passar aqui, carinha. Eu quero entrar aqui na Torre mais uma vez. Continuar explorando-a. Vamos lá. Subir aqui. Até como chegar naquele canto de lá? Acho que não por enquanto, pelo menos. Deixa eu passar então pra cá. Ok. Já vai ser esse carinha. Tem mais uma escadinha aqui. Alguma coisa aqui. Tem um item. X-Defend. Beleza. Tem mais um vovozinho. Chega aí, careca. Chega aí, monge. Vamos lá, agora. Chutar a bunda dele aqui. Ele também tem um Bellsprout para variar. Vamos lá, de Ember aqui. Temos 25 Emberas, né? Temos bastante PP com esse golpe. Então ele não deve ser desgastado completamente. Mesmo que eu tenha que vencer ainda vários monges desses aqui. Ok. Mais uma vitória. Derrotei aqui mais um. Ok. Tem o último e derradeiro do Edmund. Chupa essa então, monge. Chupa essa aí, meu garoto. E derrotamos o Edmund aqui. Vamos prosseguir mais um pouco. Tem mais uma escadinha, né? O caminho é bem linear, por enquanto. Gosto quando é assim, né? Quando é simples e direto. Galera, eu sou um cara simples e direto, né? Olha só que bonito. Deixa eu pegar mais esse item. Temos agora aqui um Corredor Polanês. De vovôs querendo me atacar. E temos um Ghastly também. Olha só isso. Estou pensando, galera, por um momento em capturá-lo. Estou pensando por um momento em capturá-lo aqui. Porque é um Ghastly, né? Então é interessante. Mas eu acho que eu não vou pegar, não. Vamos correr aqui. Abordar os vovozinhos. Ok, vovozinho da esquerda. O que você tem aí pra mim, vovozinho? Bellsprout também. Não é nada surpreendente aí, né? Nada muito surpreendente. Acho que todo mundo tem Bellsprout fora o último. O último tem algo diferente. Parece que é isso, né? Ou não. Ou tem alguém diferente já com pokémons diferenciados também. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. Vamos lá. Vamos simplesmente ir andando aqui. Por enquanto nenhuma diferença. Vamos lá. Carinha tem o pokémon também. É outro Bellsprout. Por enquanto nada diferenciado ainda. Ember aqui na cara dele. Bom trabalho original do meu garoto. Mais uma vitória para a nossa coleção. Ok. Derrotamos aqui mais um monge. 144. Está melhorando o dinheiro, né, galera? Está melhorando aos poucos. Não está ainda o ideal. Longe disso, aliás. Mas estamos em situação um pouco mais agradável. Level 7. Opa. Deu uma subida aqui, hein? Deu uma subida aqui, rapaz. Deu uma subida considerável, galera. Deu uma subida considerável. Parece a inflação da atualidade. E temos finalmente o pokémon diferenciado que eu mencionei para vocês, né? O pokémon que não é um Bellsprout apareceu. Mas não vai fazer muita diferença, não. Ok. Beleza. Conseguimos aqui a vitória. Level 14 para o Reginaldo. Boa Reginaldo. Mais um ótimo serviço aqui concluído. E derrotamos o Troy. Ok. 168. E temos a evolução. É verdade, galera. Por um momento eu esqueci que ele evoluía em level 14. E é isso, galera. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Temos agora um belíssimo Cuilava, não é isso? É. Ainda me lembro o nome desse pokémon, galera. Eu me lembro o nome. Olha só. Parabéns para mim, hein? Parabéns para mim. Vamos então abordar ali o vovôzinho. Que está sendo também atacado pela Rogéria. Que veio também me abordar. Mas ela não luta aqui contra mim, né? Ela acha que não luta. Acho que ela vai embora simplesmente. É. Já foi embora, inclusive. Deixa eu pegar esse item aqui. Escape Rope. Vamos abordar o vovô. Eu acho que ele também não quer me vencer. Ou será que quer? Não. Ele quer sim. Ele quer sim. Ele quer sim, galera. Tem três pokémons, inclusive. Começamos com um pokémon tranquilo, né? Para a gente, pelo menos. Para o meu Reginaldo e seu cabelo moicano. Moicano de fogo, né, galera? Que aí é estilo mesmo. Próximo pokémon. Qual será? O Ruhut. Aqui. Qual será o derradeiro? Eu estou um pouco em dúvida também, galera. Se o Ember mata aqui. Estou com a impressão de que vai faltar um pouquinho de nada. Acho que é impressão errada. Ember aqui na cara dele. Beleza. Impressão errada, galera. Impressão errada. Beleza. Próximo e último pokémon também. Um best practice. Ah, então assim está de boa, né? Assim está tranquilo. Assim está alegria para nós. Level 15 para o Reginaldo já. Boa, Reginaldo. Derrotamos aqui mais um monge. E com isso, galera, conquistamos o direito a obter a HM05 Flash. Ok. Não é a HM mais importante de todas, né? Mas ainda assim é interessante. E para conseguir utilizá-la, o rovôzinho disse aqui que eu vou ter que conseguir a insígnia do Ginásio de Violet. Que coincidentemente é o ginásio dessa cidade aqui. Vamos correr e pegar então essa insígnia. Se for possível, né? Se for possível, com esses ratatas aqui na minha frente. Vamos correr aqui, mais um. Sai da frente aí, palhaço. Temos um longo caminho a percorrer aqui, né? Por isso até que eu obtive uma Escape Rope para agilizar esse caminho, caso eu desejasse. Entretanto, não é o caso, né? Não vou desejar fazer isso por enquanto. Vamos descer aqui mais um piso. Pegar para cá. Estamos do lado de fora. Ok. Vamos lá para o ginásio, galera. Simplesmente estão aqui. O ginásio é esse negócio, né? É, bom. Acho que por eliminação, né, galera, não tem como ser outra coisa. Deve ser isso aí mesmo. Ok. Aqui já é o caminho, né? Para eu ir embora da cidade, que eu não pretendo passar agora. E acredito eu que eu já tenho explorado a cidade como um todo. Eu explorei? Ah... Não tenho certeza, galera. Mas tenho a impressão de que sim. Tenho a impressão de que sim, né? Minha senhora, como é que está aí você? Legal. 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 Vamos lá então para o ginásio, galera. Sem mais delongas. Eu compro itens primeiro. Deixa eu ver qual é o todo de itens aqui. Quatro potions. É, né? Quatro potions não me ajuda muito. Porque itens, galera, são importantes. Sobretudo porque eu tenho um Pokémon só, né? Eu não tenho um Pokémon reserva aqui. Não tenho aquele Pokémon para dar aquele auxílio se eu precisar, né? Hum, mas também, galera. É, mas também, né? É, aquela coisa toda. Não expliquei nada do que eu falei aqui, né, galera? Foi tudo muito confuso. Mas eu quis dizer que era uma assistenciazinha. De toda maneira. Pô, tem um caminho muito louco aqui embaixo também. Tu me enfrenta aí, carinha. Tu me enfrenta. Eu lembro de tu. Eu lembro de tu, carinha. Tu não me é esquisito, não. Deixa eu passar para cá. O cara veio me abordar, mas está de boa. Ok. Aqui são as ruínas, né? Posso ir para cá. Eu estou, galera, muito liberto, né? Eu posso ir para onde eu quiser. É o mundo livre. O que eu estou pensando em fazer aqui? Porque eu não fui direto ao ginásio. Estou pensando, galera, em pegar um Pokémon só para ter algum tipo de plano B, sabe? Mas ainda assim, galera, um Pokémon no level que eu pegar agora não vai fazer tanta diferença, eu acho. É, vamos entrar no ginásio e pronto. Deixa eu ver que tipo é esse ginásio aqui. É o Falconer dos voadores, então. Vamos lá, galera, abordar aqui o Falconer. E vamos ver se está difícil, se está fácil. Primeiramente, temos o nosso rival aqui, né? Com o level 8 já. Os pokémons dele estão nervosos já. E vizinho, level 8. Tacou, né? Investindo na minha cabeça. E conseguimos a vitória. Felizmente. Bom, trabalha o Reginaldo. Vem o último pokémon dele, que é o Squirtle. Ah, é, né? Tem essa escrutidão aí, né, galera? Tem essa escrutidão de vantagem de level. Isso pode cagar na minha cabeça. Vamos de taco aqui, Reginaldo. Sem golpe aquático, Squirtle, por favor. Eu lhe peço encarecidamente. É, por enquanto ele está me obedecendo, né, galera? Por enquanto ele está aceitando aqui o meu pedido. Gosto da sua gentileza. Ok. Um dos problemas desse mundo, Carlos, é o que você tem de sobra, né? Você é gentil. Ok, obrigado. E deixa eu passar pra cá. Abordar esse malandrioso aqui, então. E aí, malandrioso, tem o que aí, rapaz? O Abe tem o Spearow, galera. Level 8. É, né? Um pokémon ali forte, mas eu acho que não forte o suficiente para ser ameaçador. De fato, não foi mesmo. Bom trabalho, Reginaldo. Quem é que vai ser complicado, galera? Aqui vai ser o líder. O líder deve ser um pouquinho difícil. Tenho a impressão. Vamos lá abordar mais esse carinha aqui. Chega aí, malandragem. Vamos lá, então, abordá-lo também, galera, que é o Rot. Rot tem um PJ. Vamos lá, então, galera, vencer o PJ do Rot. Ok. Lembra na cara do PJ dele. On-Hit KO, Critical Hit. Muito bom trabalho, Reginaldo. Muito bom trabalho. Gostei de ver. Próximo e último pokémon. Mais um PJ também. Lembra na cara dele. E é felicidade, galera. Felicidade, sim. Vamos lá. Derrotamos aqui o Rot. Derrotamos aqui o Vara. E vamos voltar, galera. Para a Enfermeira Joy, eu acho. É, né? Acho que é uma boa. Acho que é uma boa. Sai da frente, querida. Ou então não. Saia da frente. Ou então venha para mim. Ok. Ok. Agora eu mudei aqui, né? De Conquistador para... Cara bizarro. Porque a minha risada não foi condizente, né? Minha risada parecia risada de um maníaco. Mas tudo bem. Deixa eu sair daqui. Assustei a menininha, galera, eu acho. Deixa eu passar para cá. Voltar ao ginásio. Enfrentar, então, o líder. O Rot. Rot, estou pronto para você. Pensei em colocar em level 16 aqui. O que lava, mas ele já está nesse level, né? Então, tanto melhor. Vamos abordá-lo aqui. E torcer para eu vencer, né, galera? Torçam por mim aí que talvez eu precise de uma torcida consistente. Vamos lá, então, enfrentar o P.J. aqui. Vamos lá de Ember na cara dele. Ember na cara dele. Bom Ember, né? Começamos bem, galera. Começamos bem. Gostei de ver. Falta mais um Pokémon. Falta pedir outro. Aí sim, que é a ameaça, né? Mas também não é tão ameaçante isso, né? Tão ameaçador. Vamos colocar aqui mais o Ember, galera. É isso, né? É, né? É, galera. Não vou negar, não, que isso foi bem fácil. Isso foi bem fácil. Foi uma das insígnias mais fáceis que eu já ganhei. Mas tudo bem. 900 de contos aqui, né? Sempre bom quando é tranquilo. Obtivemos TM31. E um dos motivos de ter sido tranquilo é que eu não dividi a experiência que eu ganhei, né? Com nenhum dos meus Pokémons. E eu coloquei todos no único que eu tenho no momento, que é o Kulava. Se eu estivesse treinando outro Pokémon, o Kulava provavelmente estaria um pouquinho mais fraco. Então teria sido um pouco mais desafiante. Como eu não peguei nenhum outro Pokémon ainda. Então estamos de boa aqui. Hum, hum, hum. Em Violet City. Contact him. End of message. Ele quer falar com o assistente dele aqui em Violet City. Estamos em Violet City, né, galera? Até onde eu me recordo. Onde é que ficou o assistente dele mesmo? Que eu não faço a mínima ideia, mas... Ok, galera. Vamos andar pela cidade e ver qual é. Será que está nesse outro Pokémon aqui, galera? O assistente dele? Ok. É esse aqui. É esse malandro mesmo. Recebi o ovo. Tu quer que eu faça o que com esse ovo, cara? Tu quer que eu choque ele? Hum, 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 hum. Pokémon do... É a única pessoa que eu realmente soube. Eu estou em um elm lab quando o elk hatch. Ok. Tenho que devolvê-lo quando o ovo eclodir. É isso? Bom, não tenho certeza, mas acredito que sim, galera. Ok. Vamos ficar com o ovo aqui dele, galera. Por enquanto vamos chocar o ovo. Vamos sentar em cima dele, né? E esperar que ele nasça, não. Vamos utilizar o ovo aqui, galera. Não vai ter muito uso para a gente, mas eu vou carregá-lo. E vou também, né? Deixá-lo eclodir. Porque acho eu que não vou conseguir pegar todos os pokémons nesse curto espaço de tempo. Para que seja necessário eu guardar o ovo, né? Então vai ter tempo suficiente aqui para ele brotar. O ovo brotar é fogo, né? Para o ovo realmente eclodir. Deixa eu passar por aqui. Tem uma menininha. E aí, querida, alguma coisa interessante aqui nesse local? Alguma coisa divertida? Alguma coisa diferenciada? E tu aí, gordinho? E tu aí, gordinho? Tá de boa? Tá de boa, né? Você sabia, gordinho, que eu tenho uma insignia? Pode estar sabendo agora, malandro. Tá sabendo, rapaz. Temos uma Trick House, galera, aqui. Temos uma Trick House aqui. Tão cedo já? Ok. O carinha já entrou para lá. Galera, vamos atrás do carinha. Eu não sei se é uma boa fazer isso. Ok. Eu não sei se é uma boa fazer isso. Galera, para ser sincero, temos aqui o Fabrício. É, não parece uma boa, não. Vamos voltar, galera. Dar meia volta nisso aqui. Vamos vencer esse carinha, logicamente, primeiro, né? Até porque não temos muitas escolhas aqui. Eu espero que consiga dar meia volta, né? Essa também é uma questão. Vamos lá de Heimber aqui, no Zig Zagum. Headbutt na minha cara. Ok. Conseguimos a vitória. Level 17 para o Reginaldo, cada vez mais poderoso. Ok. Derrotamos o Fabrício. E vamos dar a meia volta. Vou vir aqui. Vamos lá, sai desse local. Rota 36. Como assim? Ah. Nossa, galera, a transição é bem grande aqui, né? Parece que eu estava entrando numa caverna bizarra. Deixa eu passar para cá. Aqui tem mais uma passagem. Deixa eu ver onde é que isso aqui vai dar, né? Ok. Onde é que isso aqui vai dar, queridão? Não sabe, não? Tá bom. Deixa eu passar para cá. Ruínas Alpha. Não sei se é o caminho certo, galera, que eu tenho que percorrer esse aqui. Não me parece. Deixa eu correr lá para baixo, então. Deixa eu correr lá para baixo. Mas aí você diz. No Big Game você não já jogou isso? Mas a minha memória é muito ruim, galera. E também, né? Não é nem questão de memória ruim. Eu fico treinando com a minha própria cara, mas... Você lembrar de todas essas coisas é complicado mesmo. Deixa eu passar por aqui. O que você não quer me enfrentar não, carinha? Tu tá aí com a carinha tão... Tão carente. Ok. Não? Quer não? Ok. Tá com a cara carente, mas galera que só queria me dar um item aqui. Beleza. Beleza, carinha. Eu aceito isso também. I take that. I take that shit. Temos um Ratatá aqui. Vamos correr dele, então. Corremos aqui do Ratatá. Sai da frente, queridão. Beleza. Tem um carinha aqui. Esse sim quer me enfrentar. O que é que tu tem para mim? Amizade. Temos o Albert aqui com o Ratatá também, né? É a festa dos Ratatares aqui. Vamos lá de Ember na cara do bicho. Beleza. Galera, vencemos sem dificuldade. Sempre gosto quando é assim, né? Quando é passeio no parque. Vamos lá então de Ember mais uma vez. Mas o Zubat que falece. Ok. E derrotamos aqui o Albert. Que concluiu que somos muito fortes, né? Boa conclusão, Albert. Concordo com você. Realmente sou muito poderoso. Realmente sou o cara. Sou o cara. E a Modestia também me acompanha, né? Você pode notar isso. Deixa eu correr aqui, pegar esse item. Mais uma potion. Ok. Eu queria outros pokémons aqui. Rosélia está na lista de outros pokémons, né? Hum. Rosélia. Será que é interessante, galera? Depende, né? Se tiver a pedra dela, talvez seja interessante. A pedra dela, como é que se chama para ela evoluir? Shinestone, é isso? Eu não lembro direito. Mas acho que algo assim. Bom, beleza. Vamos matar ela aqui, que eu não sei, né? Não sei. Não sei. É difícil saber se vai ter ou se não vai ter. Vamos simplesmente derrotar e prosseguir. Tem mais esse carinha aqui, ó. Na verdade, uma menininha. E aí, queridinha. Como é que está você nesse dia? Eu sou alorado. Temos aqui mais uma trainer, galera, com nome aleatório. Vamos bater nela, então, com o Embra também. É. Não matou em uma só. Agora me decepcionei um pouco, né? Para vocês verem o meu padrão, que já está elevado. Mas tudo bem. Vencemos aqui. Depois de um tempinho também. Nada muito preocupante. Deixa eu descer mais um pouco. Eu devia ter descido pela parte de baixo, né? Ok, vamos correr, galera. Vamos correr aqui. Temos o Bellsprout no meio do caminho, né? Eu poderia utilizar o Bellsprout. Poderia fazer uso de um, sim. Entretanto, não sei se quero, galera. Não sei se desejo isso. Temos o Ingoo aqui também. O Ingoo. O Ingoo. O Ingoo, galera, é interessante. Mas, eu quero outro Pokémon, eu acho. O Ingoo é interessante, mas nunca cheguei a utilizar por muito tempo. Vamos pensar em outro aí. Vamos pensar em outro. Vamos pensar em outro Pokémon. Temos o Nidoran. O Nidoran macho dessa vez. Vamos lá, então, bater no Nidoran macho com o Ember aqui. Beleza. É, por enquanto, galera, pela nossa diferença de level aqui. Mesmo as batalhas que têm desvantagem, não são tão desvantajosas como seriam, né? Obviedades, eu sei que estou falando, mas tudo bem. É bom fazer esse apontamento. Temos aqui um Zubat, que é também interessante, para ser sincero. Mas, eu queria utilizar um Pokémon completamente novo, que eu nunca utilizei anteriormente. Seria possível isso, jogo? Um Pokémon voador aqui? Hopip não está entrando nesse padrão, né? Hopip não é muito bem o caso. Como é que o Hopip evolui? Galera, deixa eu consultar aqui nas internets. Espera aí. Consultei aqui, galera. Ele evolui duas vezes. Ou seja, tem três estágios evolutivos. E é grama e voadora. Hum. É um Pokémon interessante, né? Poderíamos pegá-lo pelo roleplay, talvez. É, mas eu não conseguirei pegá-lo aqui, né? De toda maneira. Eu pesquisei, mas nem me dei conta disso. Porque se eu tentar reduzir a vida dele, eu mato ele. Não é isso? É, é, galera. Não tem como. Não tem como. A diferença de level é muito substancial aqui. É muito grande a diferença de level. É muito grande. Bom, meu amor, por você. Vamos correr aqui. Mas não há nada para comparar. Nem para poder me explicar. Vamos lá, galera. Chega de cantar no big game é que você canta mal. Deixa eu passar por aqui. Dá mais uma descidinha. Temos outro Bellsprout no meio do caminho. No meio do caminho tinha um Bellsprout. Tinha um Bellsprout no meio do caminho. Acho que eu vou pegar, galera, um Bellsprout desses até para ficar com um Pokémon para conseguir capturar outros. Temos um Uper aqui também. Vamos pegar esse Uper, galera. Vamos ver se vai. Ele é de... De quê? De fogo... De água mesmo, galera. De água, como eu suponho que seja. Mas o problema é que eu estou tão forte que matei até um Pokémon de água aqui. Ah, caraca. Eu estou ficando meio, galera, descontrolado já. O carinha também tem um Uper. Tu conseguiu aqui, né, carinha? Estou ligado nesse esquema aqui. No teu Schematics. Então eu acho que é Metix aqui. Mais um taco na cara do Uper. Beleza, vencemos. Bom trabalho original do meu garoto. Derrotamos o Gordon. Mando um abraço para o Batman, Gordon. E vamos correr um pouquinho aqui no mato. Queria achar outro desse Uper, galera. Queria achar outro. Queria achar porque eu ficaria com um Quagsire, né? Quagsireus. Um Quagsireus. Um Miley Cyrus. Eu queria, galera, um Miley Cyrus para mim, né? Então vamos ver aqui se eu encontro mais um Miley Cyrus. Acho que ele é um pouco raro. Ou talvez nem tanto. Ok. Vamos lá. Deixa eu jogar uma Pokébola aqui, galera. No Roleplay. Jogar uma Pokébolinha aqui para ver qual é. E vamos ver se vai. Um, dois e... Ó, foi, galera. Foi, foi, foi. Beleza. Pegamos aqui. E obviamente o nome dele vai ser, galera, Miley Cyrus. Sendo fêmea, né? Vai ser Miley Cyrus aqui. Vamos lá, galera. Miley. Como é que escreve Cyrus? Hum. Não sei. Vamos colocar só Miley, né? Miley. Miley. Caberia tudo? Acho que caberia, né? Caberia direitinho. Ok. Miley. Cadê o Ys? Lugar de sempre no Big Game, né? Depois do X. Vamos lá, então. Cyrus seria com Y também, né? O I. A consoante, ou melhor, a vogal com som de I aqui seria um Y. É. Vai ser então assim, galera. Vai ser de fato Miley Cyrus. Em homenagem à cantora. Ok. Beleza. Maravilha. Cadê o Epsilons? Mais uma vez. R e tudo mais, galera. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Nome perfeito aqui, né? Nome mais indicado. Impossível. Não sei se a escrita está certa. Provavelmente está errada, mas faz parte. O que vale a intenção. Temos aqui um Rupip na nossa frente. Vamos correr dele, então, galera. Eu não sei se eu pego ele ou não. Né? Ele vira de um Plouffe, como eu já falei pra vocês. Um Pokémon interessante. Mas, sendo metade voador, galera. O segundo tipo dele vai ficar um pouquinho perdido pra mim, né? Porque eu vou querer pegar um voador especificamente. Outro voador. Um voador com primeiro tipo. Eu não vou querer usar ele de voador. Provavelmente. É. Não sei, galera. Não sei. Esses tipos aí na planta e voador não me apetecem muito. Mas é uma dupla até interessante, né? Se a gente pensar bem. Pode até ser bem legal. É, não sei. Estou pensando. Estou pensando. Estou em dúvida. Sai da frente aqui, querida. Obrigado. Obrigado, minha flor. Você viu, Enfermeira Joy, que eu peguei a Miley Cyrus aqui? Olha só. Você viu, Enfermeira Joy, a Miley Cyrus? Está aqui no meu time, querida. Olha só a Miley. Olha só a Miley aqui. Por um momento, agora, eu vou utilizá-la. Não sei se vou continuar utilizando mais pra frente. Ainda vou avaliar isso. Coloca aí também nos comentários a opinião de vocês. Eu vou saber um pouco atrasadamente, né? Porque eu gravo com antecedência. Entretanto, coloque aí, galera. Deixem seus comentários. Digam se eu tenho que utilizar. Se é interessante ou se não é, né? Utilizar a Miley aqui. E vamos continuar. Temos uma Mareep, galera. Mareep é sempre legal também, né? E Mareep eu gosto, galera. Mareep... O problema é que eu já usei ela duas vezes. Ou foi três vezes. Eu usei vezes pra caramba, galera. Mareep. Como que eu gosto tanto, acho que eu vou pegar de novo, galera. Porque eu gosto. Sabe quando você gosta de uma coisa? Que você quer pegá-la muitas vezes? Como a Enfermeira Joy. É, ok. Vamos lá, então. O Atragã. Eu poderia, talvez, abrir essa seção, né, galera? Essa seção. Essa seção aqui com o Mareep. Justamente por aqui eu gosto muito do Pokémon. E queria pegá-lo. Acho que eu vou, galera, abrir a seção pro Mareep aqui. E depois eu vou tentar pegar tudo diferente. Vamos fazer desse jeito, talvez. É, acho que eu vou fazer desse jeito. Agora eu gosto do Mareep. Eu gosto dessa ovelhinha. Eu gosto de Pokémons que evoluem três vezes também, né? E que é tudo por level. Que é tudo mais objetivo. Vamos tentar pegar ele aqui, então. Dar uma reduzida no ataque dele, né? Com o Miley Cyrus aqui. Vamos lá, Miley. Me ajuda aí, querida. Critical Hit. Gostei da ajuda. Gostei da ajuda. Tacos aqui na minha cara, tá bom? Water Gun na cara do Mareep. Critical Hit de novo. Se eu bater mais uma vez, eu acho que eu mato, né? Existe a possibilidade muito realista. Vamos colocar, então, uma Pokébola aqui na rodada. E pegar o Mareep pra gente. Ok, galera. Pegamos também, sem dificuldade. Beleza? Mareep aqui para a nossa coleção. Mais um que eu treinarei, né? O décimo terceiro que eu vou treinar. E vamos ver aqui o nome dele, galera. Vai ser qual? Vai ser qual o nome do nosso Mareep novo? Vai ser, galera, o... Não sei. Não sei, galera. Vai ser... O... Afrânio. Afrânio é um bom nome, né, galera? Afrânio, quando eu até... Veio na minha consciência esse nome, eu já pensei. Perfeito. Perfeito, galera. Perfeição. Flawless. Flawless name. Vamos lá, então, colocar aqui. Afrânio. Beleza, galera. Beleza. Muito bom. Muito bom, galera. Muito bom. Muito bom. Pegamos outro Pokémon aqui para a nossa coleção. E temos agora dois. Como eu falei pra vocês, né? Não tenho certeza se eu os utilizarei de fato. Se eu continuarei com esses dois Pokémons até o final da nossa série. Posso vir a trocá-los, sim. Não tenho certeza se eu os treinarei. Entretanto, pegamos aqui mais alguns para a nossa coleção. Deixa eu terminar, galera, de explorar isso aqui. Não sei se tem muito mais o que explorar, na verdade, mas acho que tem, sim. Deixa eu correr aqui. Ok. Eu já enfrentei esse carinha que está aqui embaixo. Tem um centro Pokémon aqui em outra cidade, já, galera, aparentemente. Ou sei lá o que é isso. Ok. É uma passagem, galera. Onde temos que ir, de fato. Aqui tem um caminho, né? Onde tem uns carinhas pescadores. E acho eu, galera, que encerraremos, então, esse vídeo por aqui. Eu vou aproveitar o ensejo pra encerrar esse vídeo. E deixar, galera, que eu consiga treinar para o próximo pouquinho dos Pokémons que acabei de pegar, né? Se eu vou conseguir treinar de fato, aí é um mistério. Mas a ideia, galera, é conseguir treiná-los um pouquinho aqui. E no próximo capítulo continuaremos, então, descendo. Enfrentando esses carinhas aqui. Com Pokémons aquáticos e tal. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, você já sabe, né? Clique em gostei. E se puderem também, favoritem. E ou compartilhem que isso ajuda demais a divulgação do canal. E eu agradeço. E se não estiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal Noob Gamer. Deixa eu ir embora aqui. Mauro, que coisa chata. Mas é isso, galera. Um grande abraço e fui!